Salve, salve rapaziada de NMC, pega a visão, sai um som rapaziada do mano Ted, vagabundo alado E é isso aí, eu quero ver como é que ficou esse bagulho, tá ligado? E nós vamos ver como é que ficou o bagulho Aí, tem moto rodando hein, sinal de gasolina Carro, mais gasolina, tá melhorando, tá melhorando, a crise tá passando, eu acho O que é pai, põe a mão, cachorro com manguezal Cachorro com manguezal Pai eu na sua mente eu arde, e eu que eu não vi mais Dark, Marvy, agora eu tô na lei, pode vir quem quiser, naturalmente eu mato, me chame de Darvick, entra aqui para o super universo pop, me manda pro inferno, legal, não é igual, não é igual, mais vela que desce, quando eu toque no soco, quando você, já foi tarde, baby, não me encontro, soltei essa track, surta com essa, e se surtir, efeito, eu que vou surtir, a mina que eu vou trazer, Vê a brega em pé, jogando como o Messi, claro que ela vem como o Leste, não serei amigável como o Creeps, compartilhe, quer puxar o pote, vem que é sinal verde, babaca, suas asas são facas, e mais boa como Aladim, arde nem proteção, nesse vale da morte, que vale como chegamos, vejo esse vale como o vale do silêncio, com portura de saca, pro do rap, reagir mais e ficar em silêncio, no meu sexo, jamais terás inocente, sentiu, zica logo sentiu, se cabe já se entregou, falaram em ti, e se eu mentir tentou, vagabondas me ame, haters me odeia, vagabondas me ame, haters me odeia, alfios me odeia, demora de minha odeia, alfios me odeia, não se muda, não se muda, negou, que esse mundo quer te aludir, depressão, nos bares, desgraçamos nós, que os pareceram Paris, jogou pelos aves, jogou aqui não é mais cara, griteu, homem ao mar, pediu pra Deus dar, e ele não deu, então deixou a família lá, Deus dará, a vida te quebra rapaz, karma, não é quirocrata, calma, demora, esquece, só calma, e eu só quero uma prata, situação chaca, você é chato, tanto que eu vou te queimar no chat, tanto esquece, barra, igual de garrafão, faltou ele tá, punter, punter, tanto é cash, mesmo no inferno é mal sabendo desse ano, também, que amor é que me dá, justin' amou pra mim, e ela pensa, que me fall, já deixou meu cortisó, a boca pra cabeça, eu só queria um FDS da percou, ela curtiu soa, calma, do céu, cimpo e louco, man, Fai de batter em delucação rosto n 병, somos melhor mordolado, mas próximo do céu, o lado do inferno, mas próximo do céu,гу, somos melhor mordolado, Música Frase foda Música É isso rapaziada Esse foi o som do meu mano Ted Vagabundo alado O link vai ficar na descrição Vejam o que vocês acharam Tamo junto de ANMC Se inscreve no canal T T T